Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal. Hoje vou mostrar aqui para você acompanhar essas orquídeas. É um tipo de orquídea aí da terra. Aproximar um pouquinho para você ver. A gente encontra muito dela aqui em Minas Gerais. Olha só, bem pequenininha, mas bem bonitinha. Vou tentar focar um aqui para você ver. Está um pouquinho claro aí devido à luz solar. Mas está dando para você estar acompanhando com a gente aqui no canal. Aqui está cheinho, repleto dessas orquídeas. São na cor lilás e elas são exatamente da terra. Não são aquelas que produzem no galho. Olha só como está repleto ali, por todos os lados. Vou aproximar aqui para você ver. Tem orquídea aí por todos os lados. E o curioso dessa planta, por exemplo, agora está no fim da tarde. O sol já está se pondo e elas estão praticamente todas viradas exatamente aí na direção que o sol se põe. E na parte de manhã, bem de manhãzinha, a gente pode vir cá verificar que elas vão estar viradas exatamente na direção que o sol nasce. É muito interessante. Parece que elas gostam de estar sempre aí na direção do sol. São as orquídeas muito bonitas e bem pequenas. Elas não crescem mais que isso. Olha só como está cheinho por todos os lados ali. Aqui a gente conhece por orquídeas da terra, lilás. São miniaturas, orquídeas bem pequenininhas. Então é isso aí. Hoje dando uma voltinha aqui, mostrando para você acompanhar no canal Chakra Justo. Essas mini orquídeas aqui da terra. Elas estão começando a brotar por todos os lados. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Continue recebendo os próximos vídeos que a gente vai postando por aqui. Compartilhe também nas redes sociais para você ajudar a fortalecer o nosso canal. Em breve tem mais vídeo novo. A gente sempre vai postando novidades para você acompanhar no canal Chakra Justo. Obrigado e um abraço. Em breve mais vídeo novo para você. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.